Tô gostando de falar de mangá aqui no canal, né? Você sabe que agora o Haki Zassi tem uma parceria com a editora JBC e eles enviaram aqui dois quadrinhos que eu gostei bastante, ó. Sensei Rakushu, pra quem curte Yu Hakushu, ó. Esse quadrinho aqui é sensacional, com acabamento espetacular. Tem também esse daqui que é uma republicação, mas uma republicação especial. Que é o Parasite. Parasite em full color. Isso aqui é tudo colorido, galera. Então vou falar sobre essas duas obras e se vale a pena ou não a aquisição. Vamos conferir? Eu sou o Fábio. Bem-vindos ao Haki Zassi. Se você curte mangá, se você curte quadrinho americano, sejam todos bem-vindos aqui ao Haki Zassi e participem dos nossos grupos de promoção. Nós temos dois grupos de promoção. Um no WhatsApp e um no Telegram. O conteúdo é o mesmo, então vocês entram aí no que vocês preferirem. O convite vai estar aqui embaixo. E também deixem sugestões aqui no comentário. Que título de mangá você quer ver aqui, review, no canal. Vamos trocar uma ideia aí sobre quadrinhos? Então tá aqui, galera. A editora Parasite, volume 1 da editora JBC. Serão ao total oito volumes. Essa versão especial tem uma tradução atualizada. 280 páginas, preço de capa R$ 76,90. Saiu esse primeiro full color lá fora em 2014. E agora a editora JBC trazendo aqui essa maravilha. É pelo Itoshi Iwaki. Ele lançou no ano de 1988, né? Esse mangá. Ele virou anime em 2014. A JBC já publicou em 10 volumes a coleção completa em 2015. Também tem uma série. Acho que é no Netflix, se não me engano. Aliás, tá na minha lista de favoritos. Se você assistiu, comenta aqui embaixo se vale a pena. Vamos ver os detalhes. Olha aqui essa parte que bonita. Tem um relevo aqui, ó. Bem interessante. Um verniz localizado, né? Edição especial colorida. Olha só com o nosso protagonista aqui. Tá lindão isso. Aqui a lombada, ó. Continuar essa arte. Vê, ó. Olha aqui, ó. Pronto. Tá lindão também, né? Show de bola. E essa parte aqui de trás, né? Ou da frente, seria? Não é da frente. Volume 1. Muito louco. Que não. Essa parte que eu não mostrei. Até me confundi. Mãozinha aqui, ó. Com o parasita. Olha que show. E veio o marcador de páginas também, nessa edição, ó. Marcadorzinho. Com o título. Temos orelhas aqui, ó. Orelhas. Fica essa imagem que louca. Ao final tem orelhas também. Com o título Parasite. Que legal, né? Legal ter um mangá totalmente em cores. E isso que me fez querer ler pela primeira vez. Esse Parasite. Foi minha primeira experiência com esse título, né? Eu acho legal. Que dá uma quebrada, né? Acho que 99% dos mangás é tudo preto e branco. Tem um colorido. Faz a diferença na coleção. Aqui nós temos o capítulo 1 ao capítulo 9. E começa aqui o título de Parasite. Vou mostrar aqui algumas cenas enquanto eu falo sobre ele. Bactérias, infecções e outras coisas podem acabar com o mundo, né? Aqui, umas criaturas parasitas começam a surgir e atacar sorrateiramente os humanos. No momento em que os parasitas, eles assumem o cérebro, né? De certo ser humano. Eles criam uma certa metamorfose e viram criaturas sanguinárias. Então, o mangá está recheado de cenas pesadas com muito sangue. O protagonista é esse garoto aqui, ó. É o jovem Shinichi Izumi. Onde ocorreu algo diferente. Quando o parasita foi lá tentar dominar ele, ele não conseguiu entrar aí no seu cérebro. E agora criou aí uma forma na sua mão direita. Então, a gente vai ver a interação dele com esse parasita. Olha o lance que eu falei das metamorfoses, ó. Esse humano, ele acabou sendo pego. Entrou no cérebro e tudo. E ele começa a dominar o corpo. Ele engoliu literalmente a cabeça dessa pessoa. E o mais curioso, né? Que nós teremos o quê? É a interação entre o Shinichi e seu hospedeiro. Tem até momentos engraçados com o conhecimento do que são humanos e as suas emoções. O mangá, ele tem uma pegada nos 80 muito forte. Tem o clima das séries da época com uma arte bem simples, porém cativante. Principalmente pelo fato das cores envolvidas. Nesse traço simples, o fundo dos cenários, ele é bem limpo e em muitos casos ausente. Como a gente pode ver nesses quadros específicos. Então, não é tão detalhado assim o cenário. Mas nada que tire pontos desse mangá. E ao decorrer da história, nós fomos conhecendo outros humanos com o parasita. E suas estratégias com o protagonista. Todos no primeiro momento escondidos na sociedade. Porém, fazendo sim as suas vítimas. O autor, ele brinca com a índole do protagonista. Revelando o seu passado. E colocando dicas para o leitor tirar a sua conclusão. Deixa eu mostrar aqui ao final. Nós temos, que seria no caso, acho que um extra, né? São as sessões de cartas. Olha que legal. Tem as sessões de cartas. Falando um pouquinho. O autor respondendo, né? Alguns leitores. Bem curioso. Vamos ver mais um pouquinho dessa arte. Quando eu falo mais um pouquinho sobre ele. Olha, o Parasite. Ele é bem simples. É um belo terror. Uma aventura cativante. É aquela obra que me deixou satisfeito ao terminar. Muito boa. Recomendo. E vou sim colecionar. Vou fechar essa coleção. Ainda mais com esse diferencial, né? De ser full color. Talvez vocês pensem. Ah, a editora poderia republicar os anteriores no formato. Talvez um Kanzha em banda, vida, em preto e branco. Poderia. Mas eu acho que é um diferencial desse no mercado. Uma experiência bem legal. Você ler um mangá totalmente de cores. Simples. Objetivo. Esse é o Parasite. Gostei muito, galera. Recomendo. Vou deixar aqui. Vai ficar na minha coleção. Então aguardem review dos próximos volumes. Que vai ter aqui sim na Gakizaço. Eu gostei. Próximo. Sensei Hakusho. Da editora JBC. Também. O preço de capa R$ 64,90. Temos aqui 232 páginas. Olha só o capricho que eles fizeram nessa capa aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Aparece alguns itens, ó. Você colocando contra-luz aqui embaixo também. Olha aqui essa parte. Bonito demais, né? Aqui a lombadinha toda amarela. Aqui. Essa parte também. De trás, ó. Com mais revelações. Uma bola aqui à direita. À esquerda. O que é isso? Um negocinho de comer, acho. Um game que vai ser bem importante esse game. Nesse mangá. Vamos ver um pouquinho da arte. Isso aqui é preto e branco. Ah, veio um marcador de páginas também, né? Sensei Hakusho. O marcadorzinho. O marcadorzinho. O protagonista. Temos orelha também, ó. Orelha na edição. E nessa parte aqui final também. A orelha. Uma gramatura muito boa desse mangá. Vamos ver um pouquinho. Da arte. Capítulo 1, ó. O local de trabalho. Pra quem não sabe, esse mangá aqui, ele foi feito pelo Kunio Ajino. Que ele era assistente de um mangaká. Sabe de quem ele era assistente? Do Sensei Hakusho. Isso. O cara que criou Yu Yu Hakusho. Entre outras obras, né? De sucesso. Mas o destaque é Yu Yu Hakusho. Eu, na minha opinião. Se fosse pra escolher, três animes da vida. Seria nessa ordem. Dragon Ball. Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho também é a segunda colocação. Terceiro, Cavaleiros do Zodíaco. Vindo logo em seguida aí com Oliver Tsubasa nos Super Campeões. Então aqui a gente vai ver como, né? O autor do Yu Yu Hakusho contratou esse assistente. Como que era o dia a dia, né? Dessa família que foi criada em todo esse período. de criação, principalmente, do Yu Yu Hakusho. Então nós vamos ver todos os detalhes. Todas as suas manias. O que ele costumava comer. Como que era a sua vida amorosa, né? Nesse trabalho duro que é um mangaká que não tem tempo pra nada. A gente vai descobrir também um pouco da personalidade dele. Que vai ser bem curiosa. Esse mangá, ele é cheio de curiosidades. Você consegue desvendar tudo sobre esse autor, né? Esses mangaká, eles são bem recusos, né? A gente não sabe muito bem da vida deles. E ter essa experiência de saber o que aconteceu em cada cantinho, cada coisa que aconteceu com esse autor, fez um maior sucesso, é muito bom. Então é um mangá divertido. Tem algumas pitadas aqui de comédia. Mostra a vida real. Muito bom demais. Eu curti. Se vocês curtem Yu Yu Hakusho, se vocês gostam de saber como que é a vida de um mangaká, isso daqui é um material indispensável. Ó, esses dois materiais, editora AJBC, são excelentes, bons demais. E um excelente candidato também entrarem nas minhas melhores leituras do ano. Que vai ter um vídeo aqui específico só de mangá. Decidi. Vai ter um vídeo de... Dos outros formatos, Omnibus, Edição Definitiva, formato americano. E vai ter um vídeo específico de melhores mangás do ano. Então, eu fiquei de olho aqui. Nós temos alguns candidatos. É lógico que eu recomendo esses dois. Então é isso. Espero que tenham curtido vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você comprou essas duas obras. Qual que é a sua preferida. Se você vai fazer a coleção de Parasites e Full Color. Se você tem a anterior, vai trocar por essa. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal do HKizaço. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.